Falou assim, com a chegada do novo coronavírus, SARS-CoV-2, que provoca a doença batizada de Covid-19 do Brasil, foi fundamental reforçar os hábitos de higiene e utilizar o álcool 70. Isto é, sistema que é composto 70% de álcool etílico, etanol e 30% de água, que dá 100% de solução. De acordo com o Conselho Federal de Química, essa é a concentração ideal para combater micro-organismos com bactérias, vírus e fungos. É uma curiosidade boa, por que não pode ser mais alto quando você aumenta muito a quantidade de etanol e retira a água, o álcool fica muito volátil, então ele fica pouco tempo na superfície. Não dá tempo nem de matar a bactéria. Ele evapora. A quantidade aproximada de água destilada, que deve ser adicionada para preparar 400 ml de uma solução de álcool etílico com concentração 96% em volume, precisando obter uma solução de álcool etílico com 70% na periódia. Olha só. A pergunta dele é a quantidade aproximada de água que eu devo adicionar para preparar é o final. Então, o volume final, o volume depois que eu quero obter é de 400 ml de solução. De álcool etílico com concentração 96%. Visando obter uma solução de álcool etílico com concentração de 70%. Então, eu quero obter uma concentração de 70% usando 400 ml. Tudo bem? Pelo que eu entendi. Está meio estranho esse enunciado aqui. A concentração antes, você acabou de falar que é 96%. E a pergunta é, quanto de água eu tenho que colocar? Então, a primeira coisa é saber qual é o volume antes. Não sei. Beleza? E aí, eu vou ter que fazer uma contrapartida aqui para ver a solução final. Mas está muito estranho. Olha como é o enunciado ficou ruim. A quantidade de água que eu tenho que colocar para preparar 400 ml de uma solução de álcool etílico com concentração... Parece que eu vou preparar uma solução 96%. Entendeu? Está muito estranho isso aqui. Mas eu vou fazer como ele falou, como eu tentei entender. É até bom para a gente ver esses detalhes também aqui, quando acontecerem. Vamos ver se faz sentido. Montando isso aqui, se eu tenho a concentração antes, o volume antes e a concentração depois, o volume depois, eu entro no cava-cadê-verdade que eu falo. Que é a forma de diluição clássica. Que vai falar o seguinte. E pode usar qualquer concentração, basicamente, aqui. Quase todas cabem. 96% vezes o volume antes é igual a 70% vezes o volume depois. Isso aqui... Ah, o volume depois eu sei quanto que é. Pelo que eu entendi, é 400 ml. Então, nesse cálculo aqui, o volume antes daria... Acho que aqui está estranho, tá? Acho que a questão foi muito mal formulada, inclusive. 70 vezes 428 mil sobre 96. Deu 291,6. E aí, se esse fosse o volume antes, se esse for o volume antes... 291... Deixa eu até colocar aqui para ver. Se for caso, eu apago e refaço. É 7, na verdade. Então, quanto... Então, quanto eu vou ter de água? Trocado de água. Bom, se eu terminei com 400, comecei com 291,7... Passa a diferença, dá 108. Só que não tem nenhuma alternativa disso. Então, essa questão, acho que eu lembro dela. Ela tem um erro de... No enunciado, ficou muito estranho. Eu vou até reconstruir com vocês. O que acontece que eu entendi o que é o Paranauê? O volume antes é 400. Mas não dá para entender isso direito do enunciado, não. Volume depois, que eu não sei. Então, o cálculo fica sendo assim. 96 vezes 400 ml é igual a CD vezes 70%. Fazendo a conta, cara, vai dar 96 vezes 400. Sobre 70, cara, dá 548. Aí ficou um pouco melhor. Quanto? Fico a 5. Fico a 6, na verdade. ml. Por quê? Se esse... Concentração não, volume, né? Desculpa, eu fiz errado aqui. Se esse é o volume depois, cara, e o volume antes era 400, então, o volume de água que ele está pedindo, que foi adicionado, vai ser 548,6 ml menos 400 ml, que vai dar exatamente 148 ml. Perfeito. Então, assim, cuidado. A letra B é tentadora, mas ele quer a água, ele não quer a solução final. Então, letra I. Só toma cuidado que seria assim. O enunciado correto, melhor montado, seria o seguinte. A quantidade aproximada de água destilada que deve ser adicionada a... Aí seria o seguinte. Adicionada a... 400 ml de uma solução de álcool etílico com concentração 96%, precisando obter uma solução de álcool etílico com concentração... Aí, beleza. O que você tem era só isso. Adicionada a 400 ml. Era esse detalhe. Então, você vai ter um erro de montagem que ficou muito estranho, mas é uma questão boa de qualquer maneira. que ficou muito estranho. Então, você vai ter um erro de montagem E aí, você vai ter um erro de montagem que ficou muito estranho. E aí, você vai ter um erro